O que é isso? O que é isso? Não precisa Tem meio aqui Tem meio aqui 3 para mim 3 para mim Magis pra lá Olha ele sabe no segundo Cara tem O que é isso? O que é isso? Tem meio aqui dentro Muito forte Muito forte No hacker Lá vai caca Lá vai caca Tem um inimigo Tô bom aqui no jogador aqui Testa um inimigo Massa, hora da joga pessoal Eles vão temer Costas Retido Pô ele ta aqui mano Na céu Não, 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 não Meu Deus Meu Deus É barandita Comendo baranda Spike aqui Spike aqui O que é isso? Aqui você está Tem um inimigo Tem um inimigo Teste Não vai caca Teste 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 Meio, velho. Vários. Fiz mal o cara no meio. Contra o meio. Dá uma bola nesse cara aí. Dá uma bola nesse cara aí. Vai cair, Ruka, tá? Dois Ruka, dois Ruka. Fundo. Pega, pega, relaxa. Fundo, fundo, fundo. Um inimigo, remaining. Fundo, furo. Nossa, Breeze. Calma muito, Breeze. Manca. Eu acertei o flickão. Mais ou menos. Nossa, tô muito pinadeira, velho. Que isso, mano. Cadê a Jett? Só. Tchau. Tchau. Ainda bem. Cuidado, alargada. Ai, tem um pra esquerda. Eu sou o caçador. Tomou, tomou, tomou mais uma no fundo. Eu acho que tem uma de caralho. Restam 30 segundos. Nossa, nem estoura demais. Nossa, aula. Tá montado, tá montado. Tchau, tchau.